Muita gente ainda é enganada pela tese de que o Brasil não faz ações mais amplas de enfrentamento ao coronavírus porque o país está quebrado. A gente já desmentiu isso várias vezes, já mostramos, provamos que o Brasil tem 350 bilhões de reservas internacionais, isso hoje dá 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Nós já mostramos uma série de outras condições financeiras que o país tem. Mas eu queria dar um exemplo hoje sobre o que está acontecendo com a população nessas filas na Caixa Econômica Federal. Uma crueldade sem tamanho. Tem dinheiro para resolver isso. A Caixa Econômica Federal, só no ano passado, teve lucro de 20 bilhões de reais. Todos os anos a Caixa acumula um lucro muito grande. Ou seja, tem dinheiro suficiente para contratar mais gente, para organizar um sistema, um aplicativo que funcione e não trave. Tem dinheiro para fazer um cadastramento mais inteligente, mais eficiente, mais ágil. Se necessário, contratando empresas terceirizadas para isso. A Caixa tem dinheiro para contratar servidores temporariamente, para organizar as filas lá fora, para atender as pessoas mais rápido dentro da agência. A Caixa tem lucro, tem dinheiro de um monte para fazer parceria com outras instituições financeiras, com os Correios, com várias outras instituições e atender a população de maneira ágil e eficiente. Não faz porque não tem comando, não tem governo. O Presidente da República não se preocupa com a vida das pessoas. Ele está preocupado com o Twitter. Ele está preocupado em fazer frases de efeito, polêmicas, irresponsáveis, e manter uma parcela, infelizmente, da população contaminada pelo ódio, pela disputa política. O Bolsonaro só pensa na política, só pensa em 2022 e não pensa no povo, não pensa na vida das pessoas. O fato do governo insistir em não pagar a renda básica emergencial. O fato do governo insistir em deixar as pessoas em filas intermináveis prova a irresponsabilidade, a incompetência, a falta de sentimento humano. Por isso não dá mais. Gritem, pessoal. Fora Bolsonaro. Paga logo, Bolsonaro. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Vamos continuar insistindo, lutando, propondo, denunciando, agindo a favor do Brasil e contra esse idiota, esse imbecil do Bolsonaro. Tchau, tchau.